A matrícula para os calouros da primeira entrada do PAES 2021 ocorrerá no período de 16 a 20 de agosto. Esses alunos entrarão no segundo semestre de 2021 devido à suspensão que houve do processo seletivo de acesso à educação superior da UEMA, o PAES, considerando o agravamento que houve do quadro epidemiológico da COVID-19 no estado do Maranhão. As matrículas deverão ser realizadas diretamente nos cursos, de forma presencial, com a apresentação de toda a documentação exigida no edital 206-2021-PROG-UEMA. Vocês deverão seguir todos os protocolos de biossegurança, a obrigatoriedade do uso de máscara, uma vez que a matrícula será presencial, realizada pelos cursos nos vários campos da UEMA. As aulas começam no dia 14 de setembro, será ainda no formato remoto. Vocês receberão todas as orientações relativas a como se dá a oferta do ensino remoto, a partir de todos os guias instrucionais que existem na instituição e o acompanhamento também das direções de cursos e direções de centro com relação às plataformas institucionais que vocês devem acessar para ter o ensino remoto. A chamada de excedente ocorrerá após o término da matrícula prevista, aí o seu final para o dia 20, não completando as vagas que foram preenchidas no PAS 2021, será feita a chamada de excedente. A convocação para que vocês compareçam também às direções de cursos, a fim de que possam fazer as suas matrículas. Para os candidatos do segundo semestre, haverá um novo edital de matrícula, provavelmente será lançado até o final deste ano, e eles ingressarão em 2022.1. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com os e-mails da ProReitoria de Graduação, gabinete.prog.ema.br ou também pelo e-mail da coordenação do ensino de graduação, segue.prog.ema.br. Música Música Música